Boa tarde, Amazônia, para você que está em casa nos acompanhando pela telinha do AmazonSat, mas também pela internet, através do nosso Facebook, facebook.com.br, agora ou então através do nosso site, amazonsat.com.br. E eu convido você que está em casa nesse momento, na hora de almoço, já chegou do trabalho, está reunido ali com toda a família, então vamos interagir com a nossa produção para fazer o programa Amazônia Agora melhor ainda. Sabe como você pode fazer isso? Através do nosso Facebook. Lá você deixa as suas dicas, sugestões de matérias, entrevistas, comentários, suas fotos e muito mais. Como é que foi o seu feriado? Conta lá para a gente, fala como é que você fez aí esse roteiro no feriado, participou com toda a família, então fala para a gente o nosso Facebook. E que tal você rever tudo o que passou aqui na sua revista eletrônica, através do nosso site, amazonsat.com.br. Lá você encontra os nossos quadros especiais, os nossos programas, nossas dicas de moda, economia, beleza, saúde e muito mais lá no nosso site. Quer saber o que passou aqui pela nossa revista eletrônica? As informações sobre a nossa região amazônica, sobre o Acre, Amapá, Rondônia e Roraima, você também encontra lá. E para começarmos o programa de hoje, que tal conferir os destaques dessa edição? Confira os destaques do programa Amazônia agora desta segunda-feira. Prova da primeira etapa do vestibular da OEA é realizado no Amazonas. Mais de 51 mil candidatos se inscreveram no vestibular da OEA deste ano. E mais, produtos natalinos movimentam vendas no comércio de Manaus. Durante esta semana, o Amazônia agora irá exibir uma nova série de reportagens. Desta vez, você vai conhecer o bairro Santa Rita. Isso e muito mais na sua revista eletrônica, que já está no ar. Bom, e vamos começar a edição de hoje já com as nossas informações sobre a nossa região amazônica. Neste fim de semana, foi realizada em Manaus e em outros 61 municípios a primeira etapa do vestibular 2013, acesso 2014, da Universidade do Estado do Amazonas. Mas muitos candidatos aí optaram por chegar mais cedo aos locais de prova. Confira os detalhes na reportagem de Rosiane Chagas. Antes que os portões se abrissem, já haviam candidatos à espera do lado de fora da Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas. Preferi chegar cedo pelo fato de ocorrer algum transtorno, esquecer documento e chegando cedo dá para evitar, dá para ligar para algum parente, para trazer isso a tempo para fazer a prova e não perder. Mais de 51 mil candidatos se inscreveram em todo o Estado para concorrer às 5.800 vagas oferecidas pela Universidade, distribuídas em 37 cursos de graduação e este ano com uma novidade. A novidade deste ano são sete novos cursos, dentre eles petróleo, gás, engenharia naval, de um total de 37 cursos que a Universidade oferece. As provas acontecem em duas etapas, no sábado e no domingo. E quem optou pela condição sabatista, aqueles que utilizam o sábado apenas para práticas religiosas, tiveram horário diferenciado, respondendo o caderno de questão apenas a partir das 19 horas. É uma condição constitucional, é nossa obrigação atendê-los bem, recebê-los bem. Serão recebidos às 13 horas, como todos os candidatos, ficarão recolhidos em ambiente adequado, com água, com iluminação adequada, com conforto adequado, até que comecem sua prova às 19 horas. A divulgação do gabarito do SIS, o sistema de ingresso seriado, realizado na última sexta-feira, aconteceu neste sábado. Já o gabarito dos dois dias de provas do vestibular, podem ser conferidos a partir das 22 horas do domingo. O resultado final, com a lista dos aprovados, está prevista para o dia 3 de janeiro de 2014, podendo ser acessada no portal uea.edu.br. Bom, desejo aí boa sorte a todos os candidatos. E nos dias 21 e 22 de novembro, no auditório Belarmino Lins, da Assembleia Legislativa da Amazonas, a Universidade Aberta da Terceira Idade da UEA promove o 13º Seminário Amazonense de Geriatria e Gerontologia com o tema, delineando novas fronteiras para o envelhecimento biopsicossocial na floresta. A cerimônia de abertura ocorre às 18 horas do dia 21, sobre a presidência do professor. Bom, e já preparando aí, em preparação ao bicentenário do nascimento de Dom Bosco, desculpa, e festejando o centenário da presença salesiana na Amazônia, diversos grupos e casas da família salesiana local se reúnem para uma carreata show comemorativa, a fim de intensificar e solidificar ainda mais a presença salesiana na Amazônia. Confira na reportagem. Dezenas de carros tomaram conta do centro da cidade de Manaus, a fim de dar graças a Deus pela beleza do carisma salesiano, existente há quase 100 anos na Amazônia. Em 2015, nós vamos também comemorar 200 anos do nascimento de Dom Bosco. Então, é um motivo a mais para nos alegrarmos, para renovar as nossas energias, para continuar bem servindo a sociedade e a igreja. Em conjunto com diversos grupos e casas da família salesiana local, o evento também é uma preparação ao bicentenário do nascimento de Dom Bosco, que será celebrado em agosto de 2015. Os salesianos foram chamados para a Amazônia para cuidar da evangelização no Alto e o Rio Negro, num período de grande abandono. Portanto, sem dúvida, por essa história centenária de presença salesiana na Amazônia, ela é muito significativa para o desenvolvimento dos nossos povos. A concentração e saída foi realizada no Colégio Dom Bosco. A abertura do centenário salesiano na Amazônia aconteceu no dia 16 de agosto de 2013. E até o dia 24 de maio de 2015, diversas programações como esta serão realizadas aqui na capital amazonense. É um momento de felicidade, de alegria, onde a gente se reúne e vem celebrar essa presença de Dom Bosco, essa presença de Nossa Senhora Auxiliadora no meio dos jovens da nossa Amazônia. Bem, eu tenho uma pergunta para você que está em casa. Você já comprou os artigos natalinos da sua casa? Com a chegada das festas de fim de ano, o comércio investe pesado em itens de decoração. Apesar do comércio ter essa disponibilidade, uma disponibilidade de produtos, um leque bem grande de produtos natalinos para este período. Mas atenção, é preciso pesquisar e verificar os preços antes de gastar dinheiro. Convido os detalhes na reportagem. Nesta loja, no centro da cidade, os produtos natalinos invadiram as prateleiras há cerca de dois meses. Os objetos de decoração variam entre 3 a 90 reais, valor considerado caro por alguns clientes. Os preços estão muito altos. A gente tem que pesquisar mesmo, porque às vezes uma coisinha pequenininha está 40 reais, 50 reais. Então a gente tem que realmente dar uma boa caminhada para poder achar alguma coisa com valor mais em conta. A mais emotiva das datas mexe com o bolso dos consumidores. Segundo a gerente da loja, a expectativa é vender mais e oferecer produtos inovadores aos clientes. A expectativa é a esperada no momento, né? E cada dia que passa está chegando mais, mais novidade, mais artigo natalino, decoração. Nós temos também imóvel para o final de ano, para quem quiser arrumar sua casa, fazer uma mudança nova. Então nós temos tudo em um só lugar. Quem não se canta com a magia do Natal? Se você acha que ainda é cedo para escolher o que vai fazer parte da decoração neste fim de ano, fique atento, pois antecipar as compras tem suas vantagens. E o segredo é correr para não deixar para a última hora. E no Acre News de hoje, como é essas 12 horas e 50 minutos, vai trazer o seguinte destaque. Saudados da borracha se reúnem com representantes políticos para definirem audiência pública. Essas e outras informações sobre o Estado você vê logo depois do programa Amazônia Agora. E nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Até lá. Tchau.